Já ouvimos tantas vezes sobre a volta de Jesus Nosso coração anseia ver o brilho de sua luz Mas os dias vão passando, meses e anos vêm e vão E Jesus não aparece, temos esperado em vão Os sinais vão se cumprindo com incrível precisão Nossa fé está segura, na divina inspiração Já está chegando o dia, quando Deus se erguerá No seu trono de justiça, é Jesus em grande ar Filho vai, chegou a hora, filho vai, sem mais demora Vai buscar os teus amados E trate e volta aqueles por quem você morreu Filho vai, agora basta Está provado, o mal não presta Chega de esperar A saudade dói demais Já preparei a casa Já preparei a mesa Filho me traz de volta Quem criei Quem perdi E na cruz Resgatei Se você já foi tentado A descrever A descrever Ou desistir Isso é obra do engano Pra fazer você cair Já está chegando o dia Quando Deus se erguerá No seu trono de justiça E a Jesus então dirá Filho, vai, chegou a hora Filho, vai, sem mais demora Vai buscar os meus amados E traz de volta aqueles por quem você morreu Filho, vai, agora basta Está provado, o mal não presta Chega de esperar A saudade dói demais Já preparei a casa Já preparei a mesa Filho, me traz de volta Enviei, me perdi E na cruz Reza Amém Amém O Senhor Deus não vê a hora de nos chamar